Hey bro, eu sou o Joãozinho Oliveira trazendo mais um vídeo aqui pro canal Eu não falei pra vocês que eu ia tentar trazer mais vídeos, falei, não falei Mano, não sei o que, mas toda vez que eu grito dói minha garganta Tô sendo igual um cachorro molhado Mari Anson vai fazer esse vídeo comigo hoje, porque você vai se ferrar junto comigo, tá? Por que? Eu já vou te explicar o que vai acontecer, mas pensa que você não vai se ferrar sozinha, tá bom? Então tudo que você for se ferrar, eu vou me ferrar junto, então pensa que não é nada demais, tá bom? For Haters, Red Bull, vai ser tranquilo Com medo, o que que é? A gente já fez esse vídeo outras vezes, só que hoje vai ser dosado por uma pessoa Não sei nem se falar dosado, eu usei certo agora, não é mais certo não Bueno, nossa querida, vai guiar esse vídeo hoje, tá bom? E é o seguinte, ela está grávida, certo? E ela vai controlar todos os desejos estranhos de grávida pra gente comer, tá bom? Tá bom, tá Só que ó, você já falou que não sentiu tanto desejo estranho de grávida É, um negocinho tranquilo, porque ó, a gente já comeu pimenta com farofa Manga com manga frita Manga frita, manga frita não Manga empanada Você tem noção que a gente cortou uma manga, passou na farinha de trigo, passou na farinha de rosca, botou no óleo, fritou, comeu Não sei como é isso, você passa não, não passa? Passa Manga, eu vou pegar leve pra vocês Não, pega leve Não precisa ser coisa que você só comeu, mas pode ser coisa que você já pensou assim, sabe? Tipo, pô, sentiu um desejinho estranho de comer tal coisa Fala pra gente que a gente come por você Sabe o que eu já vi, gente, querendo comer tipo tijolo, umas coisas assim? Você sentiu vontade de comer tijolo? Ai, ainda Ainda Sabe outra coisa que eu já vi também o pessoal querendo comer? Casca de tinta de parede Já vi buchinha, já Buchinha de louça? Buchinha de louça Esse eu nunca vi, não faz nem sentido Será que o pessoal bota um temperinho na buchinha? Tipo, uma buchinha de louça, mas com azeite, temperadinha Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar pela buchinha de louça Buchinha de louça? É, mas tem que ser uma limpa, né? Senão a gente vai sentir o gosto da janta de ontem, que lavamos ali Que nojo! Eu acho que eu já tô arrependido desse vídeo, né? Mas tá bom Vocês já sentiu vontade de comer buchinha? Não A gente vai comer, pra que ela der a ideia, a gente vai começar comendo buchinha de louça A buchinha de louça que a Maria pegou pra comer Maria do céu Não, é sério Comer um negócio Nem brinca Comer um negócio desse, filha É ir pro hospital na hora Não, tem que jogar até Meu Deus do céu, tá feia demais, credo Quem você tá procurando aqui A gente nem sabe aonde tem buchinha A gente nem sabe se tem buchinha Mas a gente vai caçar essa buchinha Já que vocês não estão achando a buchinha Olha aqui, que eu já senti vontade De não chegar a comer, mas já Você não comeu? Não Mas você olhou e ficou com... Sim Tem uma bacia de banana verde, vou abrir uma Mas eu acho que banana verde é de boa, pai Maria Ah, essa não Essa já tava até meia aberta, né? Meu Deus Mas banana verde pura, tranquilo Tipo, só banana verde Só banana verde Por quê? Nossa, tá cheia de bola Pega uma faca, calma aí Pega uma faca aí, Maria, cadê? Não, mas tem que pegar uma faca boa Essa é boa Essa faca aí Corta menos do que colher Meu Deus do céu Vai cortar meu dedo Calma E vocês vão comer isso aí mesmo? Vamos comer Vamos Vamos Amor do dia Você vai pegar uma colher Aqui, ó Maria, amor de não Tá com cheiro de melancia Tá É verdade Não tava com gosto de melancia, gente? Só cheiro Só cheiro O cheiro é de melancia Tem, só de melancia Ai, que bobo não come isso O cheiro é gostoso Agora o gobo Por que fica em colão? Porque, mas minha boca já era Tá pensando que eu vou comer super bom, gente Depois de um século Vim aqui na lavanderia, ó O que eu achei Buxinha pra gente tá provando Só que eu vou colocar um pouco de sal na minha, tá? Que eu esquece Ó, Maria, isso que eu achei aqui, ó Seu almoço Mas eu não quero Tá E o meu almoço Não quero Esse aqui você nunca sentiu vontade de comer, né? Não, mas eu já vi, já vi Então eu vou comer hoje Não, mas elas tem que sentir desejos Entendeu? Ela tá recomendando coisas Você não comeu isso mesmo A gente vai provar Coloca o salzinho pra comer Um azeite Vamos provar, vamos provar Vamos ali na mesa Não, vamos lá Não, não tem gosto de nada Não, não tem gosto de nada não Tem gosto de bucha Não, não, desculpa Mas não tem como Se você conhece alguma pessoa Que esteve grávida E sentiu vontade De comer bucha Comenta aí Se ela chegou a comer Ou se ela só Prova a bruxa A bruxa Ou se ela só coloca a bucha na boca Não sei É impossível começar Que é impossível A gente não provou mais coisa nenhuma Porque ela ficou um pouco enjoada Sim, ela tava passando mal Ela acabou passando um pouco mal É normal, né? De gravidez Ainda mais esse período aí Ela tá de quase cinco meses agora Acho que é a pior fase, né? Tipo, depois do final Será? É que eu não sei Tipo, ainda tá acostumando com o corpo Então ela deve ficar mal pro caramba Então, e aí sente enjoo do nada Às vezes toma água Fica enjoada Às vezes não come nada Fica enjoada Às vezes é doideira Então a gente acabou parando Ela tá lá dentro Ela tá tomando uma água Perguntei se ela precisava de alguma coisa E ela falou Pô, já tô um pouco melhor Já tomou um ventinho, né? Tá de boa Vamos só ver se ela tá 100% Porque, mano, eu sou muito preocupado Porque, tipo assim É que como eu sou dramático Né? Qualquer coisa comigo Eu já quero ir pro hospital Não, eu já sou doido nisso Mãe, eu posso cair Marido, você ia ser engraçado Pelo menos no ouvido, né? Engraçado, eu ia ficar bem triste E aí? Como você está, senhorita? Ai, não Nada bem ainda Não Não Eu ia tá pior Eu ia tá Ai, tô passando mal Mas e aí? Tipo assim Quais são as coisas agora? Por exemplo, você tá um pouquinho enjoada Chega a se medicar Não pode tomar remédio Eu não sei, tipo Pode, mas é dramim Que pode tomar só Entendi Tipo, não pode tomar qualquer tipo de remédio Não Porque não faz mal pro bebê Entendi Aí você toma um dramim Fica tranquila Toma uma aguinha E já era Vai dar tudo certo É Tá bom Qualquer coisa Você chama a gente Tá? Mas se você ficar um pouco pior Chama só a Maria Porque eu sou muito desesperado Tá bom Entendeu? Eu não É Entendeu? Eu chegando com a polícia Não, então tá de boa Porque se depender de mim Aparece a polícia O bombeiro O carro O pet shop Todo mundo Mas tá de boa Se tá de boa Então tá de boa Estamos esperando Gente, já se passou mais algum tempo A gente tá indo num postinho Tem um postinho aqui perto De casa O que aconteceu? Gente, como eu tava sentindo muito enjoo Fiquei de manhã sem comer Até agora eu não comi Eu não tô conseguindo comer Porque qualquer coisa que eu como Eu comito Aí tem que tomar soro Porque você não pode ficar sem comer E aí pelo menos o soro Vai te manter em pé Vai te manter Melhor Bem, entendeu? Também tem um posto aqui do lado Ela falou que de manhã Ela acabou não com Você não comeu nada hoje praticamente Não É E aí não adianta nada, né? Porque se comer Vai botar pra fora Vai botar pra fora Então tem que tomar alguma coisa Você sabia pro postinho, Mariana? Tá perto, né? É pertinho É pra mim da escola Você sabia? Sem leis, sem nada Porque, mano Eu tô indo tão Eu tô indo até sem celular Sem nada Então, bora lá nesse postinho E aí? Chegando lá, de boa? É só Só vai tomar o soro E tem que ir embora Mas é só chegar lá e falar Moça, me dá um sorinho, por favor Tudo na parte Gente, eu não manjo das coisas Aí eu sou curioso E eu gosto de saber também Mas bora lá no postinho E é isso Pelo tomar esse soro Gente, eu já tô um pouquinho melhor Mas eu vou porque senão Tô com medo de não conseguir comer E não custa nada também, né? E aí tomar um sorinho É aqui do lado de casa Deve tá vazio hoje também Porque é final de semana Então tá de boa Gente, elas tão descendo aqui E eu não achei barra Eu procurei uma vaga ali atrás Eu parei Só que aí o cara mandou sair Então eu vou Como elas falaram que é de boa E é bem pertinho Eu vou ver se eu espero por aqui Se eu paro ali na padaria Pra tomar um café Comer alguma coisa E aí depois eu volto aqui Pra pegar elas E também não é legal Entrar lá Pra gravar lá dentro Nem nada do tipo, entendeu? Ainda mais hoje Que era pra gente fazer Um vídeo divertido lá Da gente comendo, coisa Que eu tô com a boca Colando de banana Até agora, filho Ó Aqui tem um porém Eu vim sem meu celular Então eu tô pensando Em colar ali em casa Rapidão Pra pegar meu celular Que eu mando mensagem Pra Maria falando Que eu fui pegar meu celular E eu já volto pra cá também Que é esse ponto, né? Sem celular é muito ruim Porque a Maria nem consegue Falar comigo Mas então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo Tamo junto E Debe for haters Bro